Nós vamos resolver agora uma questão aqui, uma aplicação de MMC, que alguém olha assim, a MMC pode cair em vestibular, em provas assim de concursos? Pode sim. Aqui olha só, três linhas diferentes de ônibus. A, B e C passam em um certo ponto a cada um, oito minutos, outro, doze minutos e o terceiro, vinte minutos. Um a cada oito, a cada doze, a cada vinte, respectivamente. Se às seis horas essas três linhas, essas três linhas chegam no mesmo instante, num determinado ponto, em qual horário do dia as três linhas chegarão novamente no mesmo instante, a esse mesmo ponto, no mesmo instante, a esse mesmo ponto. Queridos, o que a gente gostaria, primeiro você entendesse que é uma questão de músculos, porque um é a cada oito minutos, outro a cada doze. Então, vou pegar os músculos de oito, de doze, de vinte. Vai chegar o momento que eu vou ter músculos comuns e eu quero o próximo momento, o próximo instante, que o próximo quer dizer o que? O menor dos múltiplos comuns, o chamado MMC. Então, aqui você poderia fazer o seguinte, você pega o oito, você pega o doze e vai pegar o vinte. Vai passar uma barrinha aqui, porque eu vou calcular o nosso MMC aqui pela chamada decomposição simultânea. Você vai fatorar ao mesmo tempo oito, doze e vinte. Assim, filhão, você divide por dois, porque dois, que é o primeiro número primo que dá para dividir em ordem crescente. Por dois, aqui vai ser dez, aqui vai ser seis e bem aqui o quatro. Ainda é possível dividir por dois? É, então você continua. Aqui vai ser cinco, aqui o número três, três, aqui dois. Ainda dá por dois? Sim. Ah, mas esse três não dá, então você desce. O número três, desce o número cinco. Agora dá para dividir por três ainda. Vai dar um aqui, aqui você tem o número um e desce o cinco. e é possível dividir por cinco. Você vai ter um, o número um e o número um. Eu gostaria que você multiplicasse esses valores aqui. Que valores? Dois vezes dois, vezes dois, que multiplica o três, que multiplica o cinco. Dois vezes dois, quatro, vezes três, né? Vezes dois aqui, vai dar oito, vezes três, vinte e quatro, vezes cinco, vai dar cento e vinte. Ah, e não esqueça a unidade, cento e vinte minutos. Quer dizer que o próximo cara, que é um múltiplo comum, de oito, doze e vinte minutos, é cento e vinte minutos. Mas olha só, você deveria recordar agora que uma hora tem sessenta minutos. Eu tenho cento e vinte minutos. Se você dividir por sessenta minutos aqui, você sabe, então, que você vai ter duas horas. Então, daqui a duas horas, eles vão passar, né? Chegarão novamente no mesmo instante, né? Esse ponto lá, daqui a duas horas, vão estar nesse mesmo ponto. E isso quer dizer que toda a minha história começou seis da manhã. Então, você pega seis da manhã, seis horas, acrescenta duas horas, que são cento e vinte minutos, e aí vai dar oito horas e, dessa maneira, você gabaritou a questão. Então, é sempre importante você ficar de olho, entender que essa questão é uma questão que você tinha que obter o nosso MMC, que era o menor dos múltiplos comuns. Até a próxima! Epa! Não vai embora, tô aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então, assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha, parceiro. Te espero na próxima aula!